Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu falei que ia ter novidade pra vocês, então aqui lá vai a novidade. Já deixa o seu like, compartilha com os amigos e comenta se tiver ativado os comentários. Se não, tudo bem, eu amo vocês do mesmo jeito. Mas comenta se tiver ativado que tu vai saber que vocês estão gostando do meu vídeo e vai mandar pra vocês sempre. Enrolação! Esses dias eu tava pensando aqui. Caramba, 2021, eu tenho que investir no meu canal e investir na minha carreira. Não é mesmo? Então eu comecei a fazer umas compras pelo Mercado Livre e resolvi comprar uma coisa aqui. De primeira, uma coisa que tava aqui dentro. Olha só! O que vocês acham que é? Comenta aqui antes de mim mostrar, vai. Comentaram? Se não comentou, pra quem comentou GoPro, sim. Eu queria comprar a menorzinha, a mais básica, pra mim poder ter uma ideia de como é, pra depois poder comprar as outras. Porque a primeira coisa que eu investi foi a Ring Light e eu preciso de uma outra de 48cm pra colocar do outro lado, pra ficar bem iluminado pra vocês, pra ficar top mesmo. Mas a primeira coisa que eu investi foi a câmera. E essa câmera maravilhosa aqui, ó, ela pode entrar na água. E a gente pode testar na piscina, se vocês quiserem vídeo na piscina, a gente pode testar. Eu vou abrir pra vocês agora. Bom, a primeira coisa que vem é a câmera, obviamente... Olha o tamanho dessa câmera, véi. Olha o tamaninho, véi. Que incrível! Dá pra levar assim na rua? Porque na rua é muito complicado levar o telefone ainda. Uma capinha. Essa capinha protetora é pra poder ir na água, tá vendo, ó? Aqui, ó, carregador. Tem uma peliculazinha aqui, ó, pra tirar. Tem um botão, tem um botão aqui. Consegui abrir, ó. Ele abre assim. Consegui abrir. Gente, olha o tamanho dessa câmera, véi. Não é só o contrário. Olha isso! Gente, agora eu vou mostrar a câmera pra vocês tudo certinho. Aqui é a lente, né? Aí tem umas luzinhas que eu ainda não identifiquei pra que é. Aqui é o botão de liga e desliga e troca manual. Aqui é onde grava esse OK. Aí aqui tem o pra cima e pra baixo, né? Porque ela não é aquela de touch. E aqui é o USB, cartão de memória e o carregador, que é bem aqui. E vem a caixinha, né? A caixinha linda, gente. Essa caixinha é a mais linda que a câmera, né? Vamos combinar que isso daqui é lindo. Agora vamos pros acessórios. O primeiro acessório que vem é o carregador dela. Ele não vem com a fonte. Não sei se assim fala. Ele só vem o cabo mesmo. Mas tá ótimo, né? Agora vamos abrir os saquinhos. Que vem esse saco grandão aqui, cheio de coisa. A gente vai identificar pra que é. Esse daqui eu acho que é pra colocar a câmera, ó. É meio que um tripé, igual o tripézinho que eu tenho, ó. É pra colocar a câmera mesmo. É o tripé pra câmera ficar fixa. Vem o suporte do tripé, que é pra colocar embaixo, né? Ah, isso aqui é muito interessante. É aquele de colocar na cabeça. Tipo assim, pra você ir mergulhar e tais. Andar de bicicleta. É o elástico da cabeça. Aí aqui também vem o elástico das mãos. Tem o que coloca na mão. Tem o manual. O manual vem em inglês. Mas vem tudo certinho. Identifiquei pra que é. Ele não vem em nenhum saquinho. Eu não sei pra que é isso. Mas a gente descobre ao longo dos vídeos. Esse daqui é outro suporte. É igualzinho o outro. Aí aqui vem o tripé. Vem essa peça também sem plastiquinho, assim. Não sei pra que serve. Mas acho que deve ser algum tipo de tripé. E também vem esses saquinhos. Esses dois saquinhos. Que esse aqui é igual o outro. E esse daqui eu não sei pra que serve. E é isso que vem aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Compartilhem com os amigos. Se vocês querem ver testando a câmera. E nananana. Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu só vou esperar configurar tudo certinho. Ligar. Tem que carregar e afins. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.